O SPOR Lisboa e Benfica e a Fundação Benfica vão apoiar na construção de escolas e jardins infantis para as crianças deslocadas da Ilha do Fogo. O primeiro-ministro José Maria Neves recebeu o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e uma delegação do Clube e da Fundação que realizaram uma visita a Cabo Verde para se inteirar da real situação que se vive na Ilha do Fogo após a erupção vulcânica que começou em novembro passado. De acordo com o chefe do Executivo Cabo Verdeano, esta visita surge na sequência do contacto feito ao dirigente do Benfica logo nos primeiros dias da erupção, apelando ao apoio para a reconstrução da Ilha do Fogo. Bom, logo após a erupção vulcânica na Ilha do Fogo, falamos com Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, no sentido de apoiar a reconstrução da Ilha do Fogo no momento pós-erupção. E ele agora, respondendo a esse convite, vem a Cabo Verde com a Fundação Benfica e vai apoiar na construção de escolas e de jardins para as crianças e os adolescentes de Xã das Caldeiras, num gesto de muita amizade e de solidariedade para a população de Xã, do Fogo e de Cabo Verde. Esta é uma missão solidária do clube benficista para com as vítimas da Ilha do Fogo. E viemos numa missão social, não ter importância esportiva, de dizer-lhes precisamente que, da parte do esporte do Benfica, há uma disponibilidade bastante grande, principalmente para os jovens da Ilha do Fogo, de construirmos uma escola para essa juventude. Sabemos que será direcionada a cerca de 60 crianças e é isso que o esporte do Benfica e hoje a sua fundação estão aqui a fazer. Todos nós sabemos o que é que a fundação do esporte do Benfica e a missão que o esporte do Benfica tem em relação a estas situações e queremos estar presentes e queremos estar solidários com o Cabo Verde. Após o encontro com o chefe do governo para auscultar os planos de reconstrução da ilha, os dirigentes do clube e da fundação Benfica irão criar formas de apoiar e dar o seu contributo. Uma das ações já avançadas será a construção de escolas e jardins infantis para cerca de 600 crianças. E aí nourralimos Amém 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 Amém.